O que é isso? 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, sua prima, mas é ao ouvir a saudação de Maria que lhe dirige que Isabel descobre que Maria, sua prima, é a mãe do seu Senhor. Diz-nos São Lucas que foi a luz do Espírito Santo que a iluminou, o mesmo Espírito que cada um de nós recebeu no dia do nosso batismo. É o Espírito Santo que pedimos que diz-se sobre nós para que, olhando o mistério, seja mais forte em nós o desejo de acreditar que é vontade de compreender. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Na solidão da montanha, mais perto estamos de Deus. Para no meio dos homens, lembrar os preceitos seus. Ave, ó Teotocos, ave, ó Mãe de Deus, ave, ave, Maria. Ave, ó Mãe de Deus, ave, Maria. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. O anjo disse aos pastores, hoje, na cidade de David, nasceu-vos um salvador, que é o Messias, Senhor. Isto vos será de sinal para o identificar-lhes. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Avisados pelo anjo, os pastores partiram apressados para Belém à procura dos salvadores. Foi isto que viram, foi exatamente isto que encontraram. Um pai e uma mãe junto de seu filho. Um quadro absolutamente humano. Viram e acreditaram, porque a palavra anunciada pelo anjo fazia-se acontecimento diante dos seus olhos. Na simplicidade, na pobreza e na fragilidade daquele quadro. Pedimos a Nossa Senhora que nos ensine a despojar o nosso coração para que nos liberte o olhar de preconceitos e nos deixe ver os sinais da presença viva e verdadeira do seu filho Jesus no meio de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vosso Filho Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, Vem criar um mundo novo, sem as manchas do pecado. Ave, ó Teotocos, Ave, ó Mater Dei, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Quarto Mistério, contemplamos a apresentação do Menem Jesus no Templo. Havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo e temente a Deus, que esperava a consolação de Israel. Tomou em seus braços o menino e exclamou, Agora, Senhor, podes deixar o teu servo partir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão esperava contra toda a esperança, porque acreditava. Só numa fé assim forte e firme, podia radicar tão grande esperança. Nada o tinha abalado, na sua certeza, de que haveria um dia em que lhe seria dada a graça de ver o Salvador. Pedimos a São Francisco e a Santa Jacinta, que acreditou na mensagem de Nossa Senhora, sem nunca a ter ouvido, que peça para nós a graça de acreditar, sem vermos ou escutarmos, de esperarmos com alegre e paciência o tempo da misericórdia e dizermos com ele, meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Quarto Mistério Pai nosso, que estás nos do Senhor, santificado seja o nosso Senhor, Pai, é a nossa, é o Senhor, Jesus, e a nossa pleasca, e da terra, Jesus, e a nossa. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assim como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oh meu Deus, os jovens e os jovens, os jovens e os jovens, os jovens e os jovens, os jovens e os jovens. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Gloriosa Mãe da Igreja, que desceis do céu à terra. Semeiai a paz de Cristo, onde os homens fazem guerra. Ave, ó Teu, ó Tocos, ave, ó Máquedai, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Quente mistério, contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo. E o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém. Passados três dias, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores. Sabemos como Maria e José viveram estes dias sobressalto. Sabemos como estranharam o comportamento do seu filho Jesus. Mas procuraram sem cessar. Procuraram e encontraram, não a explicação, mas a verdade, Jesus. Pedimos a Nossa Senhora que nos ajude a tudo guardar no silêncio da sua intimidade. Que nos dê a coragem de aceitar o limite que nos impede de perceber todas as coisas, sem que isso nos perturbe. E assim, levantarmos a nossa voz para pedir a Deus. Meu Deus, eu creio, mas aumentei a minha fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, Pai nosso, por favora seja a vossa vontade. Pai nosso, por favora seja a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao I signs, o Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, 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 ao Palmeja, às Marques, andas Vosso ventre, Jesus. Cantemos alegres a uma só voz Francisco e Jacinta, rogai por nós Cantemos alegres a uma só voz Francisco e Jacinta, rogai por nós Nestas três Avemarias, vamos oferecê-las pelas intenções do Santo Padre Pela paz no mundo e pelas nossas próprias intenções Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe da Igreja Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus